O filme, ele vai fazer uma coisa importante em Buffalo, onde ele estava estudando com Paul Charritz e Alice Fontaine. Ele vai vir um curador de filmes de jovens cineastas americanos, mas também ele estava muito interessado no fato que era importante para a cultura americana do norte de receber e de ver filmes que estavam fora da sua cultura. E para ele era importante mostrar filmes da Europa, para mostrar que não é só uma cultura do cinema experimental que vem da América, mas que talvez tenha outras coisas a mostrar. Só rapidamente, em um lugar que se chama Algoz, em Buffalo, ele vai fazer curadoria importante, mostrando todas, por exemplo, a produção Super 8 de Berlim, que no início das 80, não estava muito conhecida na América do Norte. E assim, pessoas como Matthias Funger e outras pessoas foram conhecidas na América do Norte. E ao mesmo tempo, ele estava bem influenciado por um conceito que Alice Fontaine criou. Que era um conceito... Será que você sabe quem é Alice Fontaine ou não? Sim. Dois? Não, não, não. Hã? Não, 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 não. Ok. Então, Alice Fontaine é um dos grandes maestros do cinema do mundo americano, do cinema americano. Ele iniciou seu trabalho aos fins dos anos 60, e vai fazer, durante 25 anos, um corpus, um trabalho enorme de filme, mas também um trabalho teórico muito importante, sobre as relações entre fotografia, filme e vídeo. E ele vai fazer, vai escrever um texto que foi importante, que é um texto em qual ele diz que é importante fazer a meta-história do cinema, porque o cinema acabou. é mais importante saber como é que nós podemos entender o cinema a partir da sua história e do seu futuro. Não se interessar no cinema atual, mas ver, talvez, o passado do cinema para entender o futuro do cinema. E quando ele...